Olá meninas e meninos, hoje estou aqui no Minecraft Hoje eu vou fazer uma aventura Junto com a minha mãe, dá oi mãe Oi pessoal Ela vai se aventurar nessa aventura divertida E também nós vamos construir o Nether Tentado a gente Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito Ative a notificação, clicando no sininho Um beijo para o canal e vamos pro vídeo, bora lá Eu coloquei aqui para gravar Eita, era para mim, vou entrar aqui no pause Opções E vamos botar a nossa bebida Gente, eu já cheguei aqui perto de várias madeiras Que onde a gente pode pegar madeira para a gente fazer a nossa picareta de madeira Que eu não sei fazer, mas tem que ter graveto Tem que ter graveto O graveto a gente tem que Para você contar para o graveto Gente A gente também precisa de fornalha A gente precisa de muita coisa Sobrevivência, gente Então bora lá Bora lá, gente Olha que legal, gente Tem madeira A madeira vai ser a melhor coisa do mundo Ai, ovelha Desculpa, ovelha Eu vou ter que matar Ovelha para fazer lã de cama Volta aqui, gente Volta aqui, ovelhinha Ai, meu Deus A ovelha fugiu de mim Ela está bem na minha frente Eu não vejo Volta aqui Vocês não viram Vamos deixar a ovelha quieta Os pontos lentes Vai que ir Nós achamos Villores Achar milhos Villores Ou também dá Para fazer algumas outras coisas Dois mil anos Para quebrar uma madeira Nós precisamos No mínimo De umas dez madeiras Para fazer a picareta Porque a picareta Era de madeira Nós não fazemos A picareta Sem a madeira Então por isso Que eu vou ficar aqui Quebrando as madeirinhas Ai, meu Deus É difícil Porque eu estou Com um pabate Quatro madeiras Dez madeiras Conta Aí na regressiva Coitadinha Da árvore Não Aí apareceu lá Quando a gente Não deixa As árvores Flutuando Então como A gente vai pegar A madeira É bem difícil É verdade Gente Eita Eu ando bem Lenta Vamos Quebrar Essa madeira Vou fazer assim Gente Vou olhar Para a câmera Para vocês Gente Tomara que eu Consiga Pegar a madeira Porque eu já vi Tanto Travou tanto Oito Vai faltar São mais duas Mas eu vou quebrar A árvore inteira Porque as mãos Vai ficar 14 ao todo Eu acho Eu acho que é 14 Gente 11 Eu sou noob Eu não sei Como fazer Vamos ver Aqui se a gente Pode fazer A nossa Picareta Ou fornalha Também Então tá Gente Eu vou tentar Que achar Se eu posso Pegar A picareta Gente Será que dá Tem nada Ah Eu tenho que equipar Tô 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 Picareta Eu preciso De madeira Pra madeira Eu já Tenho Consegui Sou bem Mais 10 Daquelas marrentas É porque eu tenho Gente A família Lauren Kids Tá agradecendo muito A todos O carinho De vocês A mamãe Agradece muito Vocês O papai A vovó A vovó Lauren A vovó Lauren A vovó Lauren Agradecer A todos vocês Muito obrigado Pessoal Muito obrigado Então vamos continuar Agora né Gente eu tinha botado No criativo Pra gente colocar Esses balões Super lindo Ficou bonito Balões É balão Né Lauren Cabeça Cabeça É assim Mesmo Gente Uma caverna Gente Vai ser uma aventura Imensa Vou cair Morri Porque gente O que eu fiz Eu falei De uma caverna Enorme Também Perdi tudo Eu tô aqui Numa casinha Gente Que eu tinha achado Do Ivete Do Saara Do Ivete Do Casara Eu hein Sou doido Gente Doida Doido não Doida Eu acarreio aqui Na porta Tá gente Eu tô tranquila Por enquanto Eu tô sem fome É porque Não gente Não é fome Da vida real Eita Agora a gente tá ali É fome Daqui do jogo Tem aparecendo Aqui no cantinho Ah é Embaixo Embaixo da minha telinha Acho que é Embaixo da minha telinha Parece uma coisa De comida É Se fica Que eu tô com fome Quando tá bem Puxa a minha Fome Peraí gente Eu vou tentar Fazer um negócio Ah não Não dá Eu tento botar Em câmera De segunda E terceira pessoa Gente O sol tá se impondo Deixa eu botar Aqui no dia Porque ninguém gosta De sol se pondo Que eu não Até que gosto Mas no jogo Não No jogo Eu prefiro o dia Aqui Uma caverna Sem nada Ah 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 Socorro Tão atirando em mim Gente Socorro Que linda Ai Por que você foi Minha telona Não Perdi metade De vida Gente Eu tô com fome No jogo Gente Então bora Vai Gente Continuando Aventura Socorro Ah Ah O que que eu Fica Uma casa Uma casa Uma casa Gente Rosa E uma casa De madeira A madeira Já tá quase Quebrada Eu vou entrar Aqui Eu vou pegar A madeira Será que Nada De bruxa Ou a vaca A vaca Falou não A vaca Eu acho Que ela te respondeu Pelo menos Alguém Que fala Comigo Né Tá chovendo Ó Quem que gosta De chuva Só quero entender O que é isso A vaca Me respondeu Gente Pela primeira Vez Uma vaca Meu porco Ai porco Pipi Ah pensei Que era porco Beber As coisas Gente Vamos entrar Na casa rosa Tô nem aí Pra casa Da bruxa Eu acho Que é bruxa Ai Só bata A cabeça Não consigo Subir lá Mas ali tem Gente Tem madeira Eu vou quebrar a praca Consegui a praca Gente Mas só uma E várias madeiras Gente Eu não sei Eu perdi todas as madeiras Eu preciso de graveto Essa aventura Não vai ser legal Gente Eu vou procurando aqui E vou voltar com vocês Tá bom Voltamos Gente E eu consegui Fazer uma Picareta De Ferro Depois de muito Tempo Né mamãe Um pouquinho De tempo Ah é Um pouquinho Porque demora Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Batom Agora eu quebro Mais rápido As minhas coisas Peraí Gente Obstia 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 Que legal Gente Eu vou botar aqui No criativo Pra eu voar Porque aí eu vou Quebrar tudo E boto no Sobrevivente Não acredito Não acredito Obstia 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 Gente É uma Caridinha Não é impossível Achar Agora Peraí Eita Gente Eu vou Ficar aqui Em cima Dele Dele E vou Botar Agora Sobrevivência Não acredito Gente É uma das coisas Mais difíceis Uma das pedras Mais difíceis De quebrar E que que é Esse baú Também Ai Depois eu olho Gente Eu não quero Olha Não Tô interessada Novo dia Vai demorar Um pouquinho Gente Pra quebrar Porque é Diferente Quer saber Eu vou ficar No criativo Mesmo Não tô nem Aí E quando Eu for Construir Minha Gosto Eu boto No chupo E Fechar Eita Agora Eu vou Pegar Uma Picareta De diamante Pra ser Mais rápido Pra adiantar O serviço Como sempre Está chovendo Aí Talvez Apareça Na nossa Casa Depende Da objia Objia Não é Objia Tá Agora Eu tô interessada Naquele baú Gente Vamos ver O que que tem Tchá 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 Ouro Diamante Gente E remix E ainda Chega ouro E diamante É um sonho Vou quebrar Tudo Pra ninguém Pegar É muito Sonho Gente Eu nunca Consegui Consegui Tão rápido Foi tão rápido Né Gente A Lorena Estou achando Estou achando Que é trilagem Não é Não Não É não Gente A minha mãe Tem até Provas Né Mãe Isso A gente Estava Aqui De boa Tentando Fazer Uma picareta Madeira Tudo dorme, mas nós não vimos isso. Agora dá pra gente construir nosso portal do NET. Mas, peraí, gente. Aqui deve ter o bichinho. Aqui tem. Aqui tem. Porque foi parar aqui no inventário. E também... O que é isso aqui? Aqui. Então tá. Dá pra gente fazer. Gente, eu tenho um manual aqui de como fazer. Porque senão faz cojeirada. Primeiro, a gente tem que botar olha, um bloco aqui, outro aqui, três blocos aqui em cima. Acho que bota mais um aqui, quatro. E aqui bota assim. Assim, assim, assim. E bota aqui no meio. Aí quebra do ladinho. Essa é uma pedra, gente, muito poderosa e é muito difícil de você conseguir também, né? Quebrar ela. Gente, tá tudo erado. Aqui é pra ter três. Aqui é pra ter duas. Gente, eu não sei se isso vai dar certo ou não. É três. É três, gente. Meu portão tá muito pequeno. Deixa eu dar mais um aqui. Agora vai dar certo. Aqui, ali. Isso, gente. Agora é uma das partes difíceis, gente. O diamante não é pra nada mesmo. O diamante é só pra ele ficar rico. Bilionário, né? Digamos que bilionário. A gente vem aqui e pega o ferro. Não, não, não. Não quero disso, não. Botei coisa no meu carinho. Então, gente, eu vou pegar aqui de novo o... Eu esqueci onde eu peguei. Achei. Aqui, Silex. É o Silex. Aí, a gente, aqui mesmo, a gente pega o Silex, bota ele aqui e bota o ouro. Que a gente ganhou esse negocinho. Então, vamos botar aqui Conseguimos! Olha aqui, gente. Gente, vamos te dar uma exploradinha lá dentro? Só pra gente ver um pouquinho como é que é. Vamos entrar aqui. Olha, gente. Que barulho ruim, gente. Ui. O que é isso? Você não. Tá muito ruim. Muito assombão. E os dois mil reais tá aqui. Dois mil, gente. Eu confundo toda a roda. Dois mil. Tá aqui comigo. Só falta o M. Dois mil. Ele ia falar dois milhões. Gente, olha aqui. O que é isso? Olha como ele ficou. Ele ficou aqui meio numa pedra. Assim, né, gente? O melhor mais! Gente, o que é? O negro tem muita lava. Eu não sou bebeirinha aqui, não. O que é aquilo? Nossa! O que é isso? O que é? O que é isso? Todos os monstros! Por que que eu fui abrir, gente? Tem caveira O que que é isso? Matam, matam, matam Vou conhecer aqui um pouquinho Gente, tem um Mais um Que legal Olha aqui, gente Vou botar fogo Então, gente Eu vou encerrando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreva aqui no canal Um big beijo Até o próximo vídeo, gente Tchau Dois mil inscritos